Ok? Opa! Duda, você contou que... Opa! Mais parte é para os erros. Tem que ter a luz. Corta. Sorry. Por quê? Vou até empurrar aqui. Fica para os erros essa. Aí você começa a vir criando... Ou isso. Bomba. Óbvio que... Nossa, gente. Será que pegou? Não, pegou, não está aqui. 199. A casa tem nome. Pode continuar. Eu não sei se ficou comigo. Ela também. Eu falei, beleza. Agora, olha esse vestido. Eu... Eu quero ficar do seu lado. Ele gosta, gente. No fundo, ele ama. Você quer gravar? Não, não. Eu quero gravar sem falar, ué. Eu... 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 Eu...